Mádi, libo, por lá com mádi, por lá com mádi. Mádi, libo, te ouvo, te libo. Mádi, libo, eux, te libo. Libo, senhle, moza, liba. Mého sve, mibo, libo, liba? um velho do bolo Eu não vou te ver mas um velho E um velho E um velho E um velho Um velho Tchau, porque Estou mais um velho Tchau, porque Tchau, porque Tchau, tchau. Tchau, tchau.